2025 tá chegando e nós seremos agraciados com algumas séries bem bacanas e outras nem tanto, não é mesmo, Caio Colete? E outras nem tanto, exatamente. Você acha que 2024 foi um bom ano de TV? Acho que sim e não. Eu acho que, tipo, a gente teve séries muito boas, mas a gente teve muitas. É, exatamente. Eu dei uma favoritada na minha resposta, né? Mas acredito que a gente teve muita coisa que brilhou o olho, por exemplo, eu sei que aí temos uma grande comunidade hater de Senhor dos Anéis, e eu achei que foi um presente pra TV mesmo, eu acredito que fazia muita coisa, fazia muito tempo que eu não vi algo tão grandioso como Senhor dos Anéis pra TV, ao mesmo tempo que eu não vi tanta coisa boa assim, sabe? É, então, se eu penso em séries excepcionais assim, pra mim é True Detective, entrevista com o vampiro, Senhor dos Anéis, e eu não sei mais o que falar. Você viu Agatha? Não vi Agatha. Agatha? Você vai gostar de Agatha. Agatha aqui, ó, a galera gostou, não temos uma comunidade tão hater assim, mas, ó, em 2025 a gente tem alguns nomes que são muito promissores e outros nem tanto. E hoje eu e Caio Coletti estamos aqui para mostrar pra vocês alguns desses nomes, e a gente vai fazer a nossa tier list pra definirmos o que que parece interessante, o que que não parece, o que que de cara a gente já vira e fala, puta, isso aqui não vou ver, e o que estamos interessados com base nas suas temporadas anteriores, porque tem algumas sequências aqui. Você tá preparado? Preparadíssimo, vamos lá. Então, ó, produção, pode colocar aí na tela o nosso tier list. Vamos lá, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito séries. Você tem alguma série que você tá mais ansioso pra ver no que vem? Cara, como eu falei, eu gostei muito da segunda temporada de entrevista com o vampiro, e tipo, o trailer da terceira é um absurdo, é muito legal, o listar a rockstar lá, e eu tô muito ansioso pra ver isso, sou fã dos livros da Anne Rice, sou fã do filme dos anos 90, e acho que a série tá fazendo um trabalho absurdo de adaptar. Bom, então vamos começar a nossa tier list aqui, nós temos alguns cheetos, eu acho que a gente começa, vamos começar pelo quê? Acabamos de sair da D23, vamos começar por Andor. Tá bom, vai, vamos lá. Ó, Andor, pra mim, é uma das melhores coisas de Star Wars nos últimos, sei lá, dez, vinte anos. Concordo, acho que desde o Rogue One, assim, pra mim. É, provavelmente, e daí, tipo, essa segunda temporada, passou o trailer lá na D23, também já saiu na internet, eu achei o trailer muito empolgante, assim, dar uma, trailer não, né, um highlight reel com o pessoal falando, os bastidores também, e dar uma noção muito grande da tensão que vai ser essa temporada, e do tamanho da narrativa que eles estão contando, eu tô muito empolgado. Ela já foi bem no Emmy da primeira temporada, não sei se dá pra gente colocá-la lá em cima. É, eu acho que ela tá entre dar o Emmy logo e vou maratonar, será que dar o Emmy logo? Eu acredito que quando a gente não criar uma expectativa tão grande pra série, ela entrega tudo, ela cresce ainda mais o conceito, entendeu? Porque quando surgiu a notícia de Endor, ninguém tava muito animado. E aí, quando a gente assistiu, viramos e falamos, meu Deus, o que está acontecendo? Temos um conteúdo excelente de Star Wars, e eu acho que Mandalorian também conseguiu criar um certo apego aos fãs, mas ainda assim, narrativamente falando, eu prefiro o Endor do que Mandalorian. E eu não sei se a gente coloca em dar o Emmy logo, porque eu acho que dar o Emmy logo é... vai ser meio que pras séries que são muito fora da curva. Então, eu acho que um vou maratonar... E é isso que você falou, de tipo, quando a gente não tem a expectativa, a série cresce e agora a gente tem a expectativa. Exato. Então, talvez seja melhor descer um pouquinho. Baixar um pouco? Acho que eu vou deixar no vou maratonar, hein? Pode ser. Mas acho que a gente pode seguir na vertente da E23, então vamos pra... Isso aqui é Iron Heart? É Iron Heart. Pra você ver que eu tô manjando. Então, ó, Iron Heart... Eu não tenho boas expectativas, mas eu também gosto de estar errada. A Agatha eu estive errada. Eu não tinha boas expectativas, pra mim era um quem pediu, ninguém pediu. E, na verdade, no final das contas, virou um todo mundo pediu, porque todo mundo queria uma narrativa nova, uma coisa que trouxesse novos ares pra Marvel e trouxesse uma narrativa que funcionasse dentro dela mesma, que não fosse, ai, presa ao passado, ou presa ao futuro, era uma coisa que funciona dentro daquele núcleo contido, e que mesmo tendo alguns ganchos pro futuro, você assistindo só a Agatha, tá tudo bem, e aquilo lá já é satisfatório. Não imaginava isso da série, então pra mim era um ninguém pediu, da mesma forma que o Iron Heart, pra mim, é um ninguém pediu. Mas eu acho que pode me surpreender de alguma forma? Talvez possa, mas eu não sei como é que tá a recepção geral. É, então, eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da Riri Williams nos quadrinhos também, mas eu não gostei da introdução dela no Pantera Negra, acho que foi fraca, não gostei do traje dela, achei feio, e não tô animado, em geral, pra novos capítulos do MCU, em 2025, tirando um ou outro. Sim. Então, eu acho que, tipo, não é uma grande expectativa minha, mas eu deixaria passando pra ver como é. Então, vamos assim, vamos no Abandonei no Meio, ou pra Deixar Passando ou Abandonei no Meio? Eu deixaria passando pelo carinho pra personagem, mas... Tá bom, eu ficaria entre Abandonei no Meio e Deixei Passando, vou deixar no Deixei Passando, porque eu senti que existe uma parcial do público que tá mais disposta do que eu a aceitar essa série. Então, acho que a galera vai assistir, e aí tem isso, ou eles vão gostar ou vão deixar no Deixei Passando. Acho que não vai ser uma série que vai ofender. Não. Agora temos o querido Demolidor. Minha opinião, acho que é uma das séries mais aguardadas da Marvel pro ano que vem. Temos aí o retorno de Charlie Cox, Vincent Donofrio. Eu gosto muito dos dois, Vincent Donofrio pra mim, Leonard Lawrence em Full Metal Jacket, é tudo. Charlie Cox, eu tenho um crush nele desde o Stardust. E eu curto muito eles como personagens, eu acho que ele já tem uma química muito bem estabelecida. E eu acredito que essa série vai entregar. Tem toda aquela questão, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo faz um tempinho que tiveram esses seis episódios que foram gravados, né? E que eles foram completamente descartados, jogados no lixo. E agora nós temos essa nova leva de episódios que diz a Marvel que tá 101% e vamos nessa. É, é sempre, sempre dá aquela suspeita quando, tipo, uma mudança muito grande criativa acontece no meio do caminho, assim. Com certeza. Você fica meio, nossa, o estúdio interferiu, então, sabe? Isso normalmente não é bom. Mas como você falou, eu acho que a força desses dois personagens é muito grande e dos outros também, a Karen, o Foggy, o Justiceiro, tá? Todo mundo voltar, gente. E o trailer que eles passaram na D23 também é ótimo. Muito legal. É ótimo, as cenas de ação são ótimas e aquele momento fogo contra fogo do Demolidor com o Rei do Crime ali na mesa da lanchonete é excelente. Genial. Cara, muito legal. Então, tipo, eu iria no... vou maratonar? Eu vou no vou maratonar também. Eu acho que estamos alinhados. E uma coisa que eu falei é, vendo depois o trailer de Capitão América, eu admirava o Mundo Novo, esse filme, a série do Demolidor, podem ser uma merda, mas esses caras sabem fazer trailer. Sabem. Nossa, o trailer do Capitão América, eu fiquei, gente, o que está acontecendo? É bom. Ainda em D23, Percy Jackson. Cara, eu não sou o maior fã da primeira temporada, assim, eu acho que ela é meio entediante. Você gosta dos livros? Gosto. Na minha infância eu li, assim, infância e adolescência eu li, assim. Não são os meus livros preferidos, mas eu li e me diverti com eles. Achei a primeira temporada problemas de ritmo, sabe? Mas eu gosto muito do segundo livro, gosto muito do personagem do irmão do Percy, que pra mim é um ótimo personagem, que eu estou muito ansioso pra ver como eles vão fazer. Então, tipo, eu vou dar outra chance. Eu vou. Mas agora eu estou animado? Eu tenho um grande problema com o Percy Jackson, porque assim, foi a minha saga da pré-adolescência, infância, pré-adolescência. Então, me marcou tanto quanto marcou o Harry Potter. Eu só acho que o Harry Potter acabou marcando mais, porque já que teve outra mídia que fez sucesso, que por consequência os filmes, isso faz com que um público maior seja atingido, mais merchan chegue, mais hype chegue, e aí você se apega mais àquela mídia. Mas Percy Jackson, pra mim, se tivesse feito um filme à época que tivesse furado uma bolha, eu acho que seria tão relevante quanto o Harry Potter, na minha fase adolescência, criança, jovem, adulta. Mas eu acho que a questão da primeira temporada é, nós fãs de Percy Jackson, que somos grandes fãs, a gente teve uma grande decepção, que foi com o filme de 2011, porque eles resolveram fazer essa abordagem meio tink, assim, e não foi pra frente, zero consulta ao Rick Jordan, e aí veio essa série do Disney Plus com crianças, isso já brilhou o olho, porque não era uma jovem de 22 anos fazendo uma criança de 12, e também com a consulta do Rick Jordan, e a gente recebeu uma primeira temporada que, na minha opinião, foi abaixo da média. Ou na média, no máximo, assim. Eu gostaria também da possibilidade de dar outra chance com a maior expectativa do mundo, e eu estou apenas dando outra chance com uma expectativa controlada. Eu acho que Mar de Monstros tem abordagens muito legais também, o Tyson é um exemplo, o Grover de noiva é outro, então tem várias cenas aí que eu estou esperando, ao mesmo tempo teve o anúncio da Atena, na D23, que eu achei super baixo orçamento, achei que colocaram um macacão da Renner nela, tiraram uma foto, assim, de família, falaram, a Annabeth faz cara de brava e postaram. Então, isso abaixou um pouquinho mais a minha expectativa, porque eu sinto que segue a mesma premissa do primeiro, eu não sei direito se é uma falta de... o ritmo com certeza, mas eu não sei se é alguma coisa na paleta de cor, eu não sei se é a iluminação, eu não sei te dizer o que é, se é o figurino, mas que me faz ter um sentimento de baixo orçamento. É o famoso tem cara de TV, né? Tem cara de TV pobre. Não tem, é a cara de TV antiga, assim, tem cara de CW. Tem cara de CW, e assim, às vezes tem umas coisas da CW, tem umas coisas antigas, que elas não tinham um orçamento tão grande, mas que elas ainda assim eram boas. Eu, por exemplo, eu não sei o orçamento de Loche, tá, gente? Mas eu tava indo loche agora há 20 anos, e é excelente a série, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tem realmente essas séries mais antigas, que mesmo com um baixo orçamento, conseguiu entregar alguma coisa, e eu vejo que a gente em 2024 não tá conseguindo entregar algo. Enfim, então eu colocaria Percy Jackson no Deixei Passando, porque eu tô com uma boa expectativa, tá? Eu quero assistir, mas eu não tenho coragem de colocar no Vão Maratonar, porque me abaixou tantas as expectativas da primeira temporada que eu realmente não sei dizer. Eu não sei, eu colocaria no Abandonei no Meio, porque eu quase abandonei no Meio na primeira. Eu também, eu quase abandonei no Meio. Mas assim, se a gente quer ser caridoso, a gente pode botar no Deixei Passando. Não, a gente quer, a gente quer ser caridoso, e a gente tá com boas expectativas baixas, mas estamos com boas expectativas. Bom, seguindo aqui, última de The 23, X-Men 97. Eu acho que é de M, hein? X-Men 97. É, né, já foi indicada na primeira temporada pra parte de animação, e é tipo, foi uma das séries do ano, a gente acabou não mencionando aqui, mas é um novelão de super-herói maravilhoso, assim. Sem contar o fator nostalgia e o trabalho todo com os personagens, eu acho que é muito bem escrito. Tem episódios lindos de olhar, não são todos que são mais elaborados nesse sentido, mas tem episódios muito bonitos de olhar. Então, tipo, existe uma expectativa grande pra mim. Ainda, apesar de todas as questões de bastidores sabendo que temos a mesma visão do roteirista por trás, eu tenho um pouco mais de confiança, porque eu sei que ele que escreveu a primeira, então, tipo, vai continuar nesse tom, espero que eles continuem pra depois também, mesmo sem ele no mesmo tom. Eu acho que é uma das séries mais esperadas do ano que vem. Eu também acho. Eu fico entre dar o Emelog e vou maratonar. Eu vou colocar dar o Emelog, porque eu acredito que aqui a comunidade Omeleter é muito fã de X-Men 97, e eu acho que entregou mesmo, tem essa questão da animação também. Eu acredito que quando é animação, as pessoas conseguem trabalhar com uma liberdade criativa maior, e isso foi muito bem exposto em X-Men 97. Eu acho que a animação tem aí alguns pés e alguns pontos acima, no quesito brincar com as possibilidades, e eu acho que a X-Men 97 consegue explorar isso muito bem. Por isso que as pessoas gostaram também, além da narrativa, o texto mesmo da série ser muito legal, a gente gosta de ver os mutantes visualmente falando nessa série, as cores, as sentinelas. Eu curto bastante. Eu acho que ela é um show visual e um show textual também. Então eu vou colocar dar o Emelog, porque eu acredito que a galera do Omelete também no geral com a comunidade está muito feliz. Eu iria agora para a Netflix. Vamos de Netflix. Netflix temos Sandman. Sandman. Eu amo Sandman, tá? A primeira temporada. Eu gosto, adoro. Eu não sei, eu não trabalhava na área ainda, quando o Sandman lançou, eu tinha um canal, mas eu não trabalhava no Omelete. Eu não sei como foi a recepção do público. As pessoas gostaram de Sandman? As pessoas gostam. Eu acho que as pessoas que conheciam o quadrinho acham que é uma boa adaptação e as pessoas que não conheciam e ficaram conhecendo por causa da Netflix teve uma boa recepção no sentido de olha essa história super intrincada, que legal. Agora, não sei se existe essa mesma expectativa para a segunda. Eu acho que a gente está num momento cultural diferente em relação a Sandman, por causa de todas as questões do Neil Gaiman. Ai, tem o Neil Gaiman também. Nunca mais falou-se disso, né? Nunca mais falou-se disso. Ele ainda estava envolvido nessa segunda temporada, porque foi produzido muito antes, né, e tal, de tudo que saiu, mas eu não sei se vai chegar com um boom tão grande quanto foi pra mim, pelo menos na primeira. Sabe qual que eu acho que é o grande problema também? O timing. Esse timing de demorar mais de dois anos pra lançar uma próxima temporada. Gente, deixa aí nos comentários. Não é possível que só eu seja afetada por isso. Depois eu estava anotando o Stranger Things, gente. A gente colocou o Stranger Things? Colocou. Ah, colocou. Mas o Stranger Things foram 10 anos, tudo bem, não vamos esquecer que teve uma pandemia, a gente teve greve dos atores, autistas, mas 10 anos pra entregar 5 temporadas. O hype acaba baixando, isso é inegável. Óbvio, ainda existe uma animação, principalmente quando se fala de Stranger Things, porque são 5 temporadas, já tem um público aí muito bem estabelecido. Sim, mas Sandman eu acho mais complicado, porque passaram-se anos, então a galera que estava muito mais animada acabou ficando apaixonada por outras coisas nesse meu tempo e acabou perdendo um pouco esse tesão de voltar para o universo que a gente estava apaixonado há 3 anos. Ainda assim, eu estou animada, eu acho que vai ser bom, é uma série com um orçamento bem alto e existia essa preocupação dela ser cancelada, graças a Deus não foi, mas eu não sei por quanto tempo ela se sustenta, né? Os quadrinhos de Sandman, eu estou no 14º e tem mais uns dois aí pra eu ler, eu estou nas versões que são as fininhas, então com certeza a Netflix não vai conseguir adaptar tudo com esse tanto de orçamento. Mas a gente vai ver a Estação das Brumas agora, que eu acho que é um arco super bacana, e só não sei o quanto vai durar, não sei também como está o hype da galera pra ver. É, eu não sei, eu acho que tipo, talvez depois dessa temporada. A Netflix é um problema no sentido de tipo, depois chega na terceira temporada, o pessoal já desengajou, entendeu? O problema, é por isso que muitas séries deles não duram mais do que duas, três temporadas, a gente pode olhar pra Sweet Tooth, a gente pode olhar pra várias outras que começaram com o pessoal muito animado e depois foi tipo, morrendo, entendeu? Eu acho que Sandman talvez vai pelo mesmo caminho, mas ainda está no seu momento, eu acho. É, eu colocaria vou maratonar, mas eu acho que a concepção e recepção geral talvez eu deixei passando, ou vou maratonar ainda? Eu acho que o pessoal cast isso aí. Então vamos de vou maratonar. Vou maratonar. Sequências, é... Ai, quase que eu pulei aqui. One Piece. One Piece. Gente, eu vou confessar que não sou otaku, não conheço muito bem One Piece, mas me parece muito legal essa série. Me parece divertida. Ó, eu vou seguir aqui o Kai, na verdade eu sou otaku, eu adoro anime, mas eu nunca assisti One Piece, o anime na verdade eu assisti sete episódios pra falar que eu não assisti nenhum, eu parei no episódio do cachorro, que eu fiquei um pouco abalada emocionalmente, aí eu parei, e o live action da Netflix eu não assisti, todo mundo falou que é excelente. Eu não assisti, aí todo mundo vai virar e falar, não, mas é dever assistir, gente, é que a gente assiste tanta coisa, que a gente acaba escolhendo as nossas batalhas, e One Piece foi uma batalha que eu acabei não travando, eu acabei optando por não travar, porque outras pessoas já estavam assistindo, já estavam fazendo cobertura, a gente acaba fazendo cobertura de outras coisas. Eu gostaria de ver One Piece, eu acho que ela com certeza entra no bom maratonar, porque furou uma bolha, tem muita gente que eu conheço, que nunca tinha assistido One Piece, nunca tinha tido interesse por anime, assistiu essa série, amou, e foi assistir o anime, eu fui viajar no Réveillon, encontrei um cara que ele virou pra mim e falou, ah, você gosta de anime, né? Eu falei, gosto, aí ele virou e falou, ah, então, comecei a assistir o live action de One Piece, e agora eu tô acabando o anime, é um cara que você não tá entendendo, ele era super assim, nariz empinado, nunca imaginaria ele vendo um anime sequer, nem conteúdo direito, achei que era um cara que só ia pra festa, e aí ele virou pra mim e falou que tinha assistido o live action, depois tava assistindo o anime, tava no episódio mil e tanto, Jesus Cristo, não, a minha cara caiu, e ele não é exceção, muitas pessoas acabaram tendo a bolha furada, por conta de One Piece, então acho que vou maratonar. e falar que o pessoal tá muito animado com os anúncios de elenco, tá rendendo muito, o pessoal tá cada vez mais animado pra quando essa série voltar. E eles não perderam tanto o hype, eles conseguiram manter. Stranger Things. Cara, eu cansei de Stranger Things. Eu parei na terceira temporada. Eu assisti a terceira. É, eu parei. Você viu a quarta? Não. Não viu a quarta? Não. Então, acho que é a questão assim, eu iria de voo maratonar anyway, porque falando pelo público, sendo a voz do povo, eu acredito que as pessoas ainda estão muito animadas com o Stranger Things. Stranger Things, na minha opinião, mudou a história da Netflix pra sempre. E principalmente, acho que também um pouquinho desse modelo de lançar séries de uma vez. O binge watching da Netflix. Eu acho que Stranger Things deu esse up aí pra Netflix continuar apostando nisso, mas ao mesmo tempo, o passar do tempo fez com que a própria empresa notasse que é um tanto quanto prejudicial. E foi dividido em partes, né? E foi dividido em partes. Então, ao mesmo tempo que a Stranger Things evolucionou, fez com que a própria empresa olhasse e falasse, peraí, acho que é melhor a gente continuar deixando as coisas na boca do povo. É, eu acho que quando você tem uma entidade cultural tão grande quanto o Stranger Things se tornou, você quer estender ela o máximo possível no sentido de quanto tempo ela fica no assunto. Com toda certeza. E daí, a Netflix não vai capitular e falar, não, vamos lançar um por semana agora. Nunca, isso nunca vai acontecer. Então, eles vão falar, vamos dividir em três partes que nem estão fazendo com Cobra Kai agora. Então, eu acho que tipo, Stranger Things, honestamente, me cansou. Eu acho uma ótima série, eu acho muito bem dirigida. Os atores mirim são ótimos. Os adultos também, mas eu tô falando dos atores mirim Ah, agora os atores mirim já viraram adultos também. Pois é, que estão no coração da série ali. Eu, pra mim, eu não deixarei passando pra ver o que vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que pro pessoal talvez seja maratonã. É, eu não sei também. Eu não sei como o público do Omelete é com relação a Stranger Things. Mas, eu acredito que essa questão de ter picotado em várias partes e, querendo ou não, ele ter sido prejudicado, uma série ter sido prejudicada tanto pela pandemia como pela greve, fez com que algumas pessoas de fato deixassem a série de lado. Então, eu ainda acho que existe um clamor público muito grande, mas, ao mesmo tempo, muita gente que gostava desde o começo acabou abandonando a jornada. Eu acho que... Eu vou deixar no Deixei Passando. Boa. Mas, honestamente, queria saber da galera do Omelete como é que a recepção de vocês para com Stranger Things, porque eu não faço a menor ideia. Não estava no Omelete enquanto passava Stranger Things. Não sei dizer. Agora, vamos pra Vandinha. Cara, Vandinha é muito legal. Também tem essa coisa de, tipo, interessar as pessoas que não estão dentro desse universo. Estourou muito a bolha. Muitas crianças gostam de Vandinha que não sabiam nem o que era a família Adams antes, entendeu? Então, eu acho que é muito legal. É uma das coisas que energizou o Tim Burton, por exemplo, para fazer filmes mais legais. Com certeza. Impulsionou a Jane Ortega para o Super Estrelato e ela é ótima. Eu gosto... É um título que eu gosto que exista, entendeu? Eu gosto de Vandinha. Eu também gosto de Vandinha e eu acho que ele também... Que é uma série que também não foi prejudicada pelo timing ainda. Me falaram que na CCCSP foi uma das maiores recepções da história do evento. Então, eu acredito que tem um público muito grande, muito fiel, que gosta. E foi isso que você falou. Eu acho que impulsionou tanto o Tim Burton como a Jane Ortega. O Tim Burton, obviamente, já é um nome muito bem estabelecido no mercado, mas ele tinha ficado um pouco esquecido, né? Ele estava num momento muito ruim, assim, da carreira dele. Acho que é um meio limbo, assim, da carreira, né? Tinha sido meio cancelado também. E daí rolou o Vandinha e daí ele foi para o Beetlejuice e parece que a narrativa em torno do Tim Burton mudou. A narrativa em torno do Tim Burton é ele estar fazendo filmes legais de novo, entendeu? Então, eu vou maratonar? Vou maratonar. Vou maratonar. Nossa, a gente está do bem, né? A gente está do bem, mas calma. Vamos ser do mal agora? Vamos ser do mal. Vamos ser do mal? Eu acho que a gente vai para Alien. Alien, olha, é uma série que, na minha opinião, ninguém pediu, mas eu não sei se a gente coloca 100% nessa categoria, porque Alien Romulus, para mim, foi a maior surpresa do ano. Uma das, se não a maior. Eu amei Alien Romulus, eu achei um filme excelente, mas, de fato, eu não sei se alguém pediu essa série, eu sequer sabia que ela existia. Então, eu acho Alien Romulus legal, ponto. Eu não acho ele um baita filme, não. Me irritou o uso de I.A. nele e daí eu fiquei com gosto amargo sobre esse filme. Mas não é um filme ruim. Com certeza, deu uma voltada para Alien na conversa cultural com o Alien Romulus. Mas eu estou muito desanimado para essa Alien, apesar de ser muito fã da franquia, pregressa. Primeiro, porque é uma história dos Aliens na Terra e, tipo, não é isso que a gente quer de Alien. E, segundo, que Noah Hawley, e eu sou muito hater do Noah Hawley, perdão. Eu não gosto de Legion, eu não gosto daquele filme que ele fez com a Natalie Portman e eu não assisti Fraga. Talvez Fraga seja boa. Ó, então, acredito que a gente está entre Abandonando Meio e Ninguém Pediu. Eu vou colocar Ninguém Pediu porque, apesar de ser uma tier ofensiva, que é a última, de fato, é um título que honra a série. Eu acho que Ninguém Pediu. Obviamente, Alguém Pediu, porque alguém nos comentários vai falar Ah, é, Alguém Pediu? Alguém Pediu. Mas a maioria das pessoas eu acho que não pediu. Mas, pelo menos, eu também acredito que o Romulus ele tenha elevado um pouquinho a franquia Alien na boca do povo. Mas, se esse filme não tivesse existido, o Alien Romulus, eu acho que essa série estaria bem perdida no churrasco, assim, e mesmo para a recepção das pessoas que estaria, meu, para que vai existir essa série? Eu só passo um pouco mais de pano porque eu, de fato, gostei muito do filme. É, então, e a produção e o encomendamento dessa série começou antes de sair Romulus e ela ficou no limbo um tempão e começava e mudava e daí Romulus saiu de repente, não, vai sair ano que vem, gente. Aí rolou. Aí rolou. Bom, temos agora, eu vou, vamos para a vertente Game of Thrones? Bora. Cavaleiro dos Sete Reinos. Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu respiro um pouco para ter paciência porque, caramba, é inacreditável o quanto George R. R. Martin consegue fazer tudo menos escrever livro. Ele escreve o que você quiser, gente, menos a sequência de As Crônicas de Gelo e Fogo, mas está tudo bem. O que podemos esperar de Cavaleiro dos Sete Reinos? Cavaleiro dos Sete Reinos é um livro que ele é bem contido, são alguns contos. Eles são contos legais, uma época bem bacana, tem personagens interessantes, Dunk Egg, são personagens carismáticos que conseguem trazer aí algumas narrativas bem bacanas, eu acho. Mas não é uma série que eu estou, uau, esperando grandíssimas coisas, porque eu acho que essa segunda temporada de A Casa do Dragão deixou um pouco os spin-offs de Game of Thrones numa parada que é aquele negócio de existe já algo desse universo muito melhor no mesmo streaming. então eu acredito que sempre que não é entregue algo minimamente bom é sempre um lembrete. Ó, você está vendo algo desse universo que já existe nesse streaming e que é melhor. É isso, eu não confio na HBO para fazer uma nova série boa de Game of Thrones porque eles fizeram o quê? Cinco, seis temporadas e olha lá, e o resto foi não bom, entendeu? Eu não gosto de A Casa do Dragão, eu abandonei ela na metade da primeira temporada, mas eu olho para a premissa desse Cavaleiro dos Sete Reinos e eu penso, pô, pode ser muito legal. Pode, pode. Pode ser, tipo, mais contido como você falou, pode não ter tantas implicações super políticas que, tipo, é legal a intriga e tal, mas cansa também, sabe? Sim. É legal, seria legal se essa série realmente fosse o que ela promete ser que é uma coisa mais descontraída dentro de Westeros. É uma road trip, entendeu? Só que a pé. eu acho que tem potencial, entendeu? E para explorar ainda mais Westeros. Eu colocaria no Deixei Passando. Deixei Passando. Deixei Passando. Agora, para onde vamos? Pode escolher um, Caio Coletti. Vamos, vamos, é, continuar sendo maus aqui, vamos de Handmaid's Tale? Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, vamos lá, o conto da Aya. Minha opinião pessoal, eu parei a série no meio, não porque eu não gostava, mas é porque eu, de fato, cansei um pouco. eu já li o livro, eu acho o livro da Margaret Atwood ótimo, excelente, mas ele também é um livro bem contido, ele não é tão esparafatoso, não tem essa necessidade de puxar tanto a história, de estender, é aquela mensagem que ela está contida em uma única temporada e acabou. Eu perdi um pouco do fio da meada do conto da Aya, mas ainda assim, gosto das atuações, gosto das primeiras temporadas, acho que pode entregar uma nova temporada legal, mas também acredito que outras pessoas tenham o mesmo sentimento que eu, que é perder o fio da meada ao longo de todos esses anos e todas essas temporadas e essa história ter sido estendida por tanto tempo. É, eu acho que não faltam séries que tipo, se esticaram demais, mas ali na última temporada entregaram bem. Isso aconteceu, eu ouço pelo menos dos fãs de The Walking Dead, eu sei que isso aconteceu com Modern Family, eu gosto da última temporada de Friends, por exemplo, que eu também acho que isso esticou um pouquinho mais do que deveria e eu acho que esse pode ser o caso de Hand Me Still. Eu também abandonei no meio, eu acho a primeira temporada um absurdo de boa, excelente, uma das melhores coisas que foram feitas naquela época na TV e a segunda e a terceira tem momentos muito bons por causa das atuações porque no fim das contas essas pessoas que estão fazendo essa série são talentosas, mas chegou um momento ali no meio que eu fiquei pensando, por que eu estou assistindo isso? De fato, é só sofrimento e não tem um respiro. E tipo, eu sei que é importante a mensagem que a série está passando, a alerta que a série está passando, mas vamos construir uma história que também nos aponte como sair disso, entendeu? Com certeza. E eu acho que a série se perdeu quando não fez isso. Eu, obviamente, como dá para perceber pelo que eu falei, não estou animado para essa última temporada e eu acho que para os fãs ela pode surpreender, pode ser um retorno à forma de alguma forma. Mas será que ela fica no Abandonei no meio que é literalmente o que a gente fez? É o que a gente fez, né? Também. Então, mais uma vez, abrimos aí para a comunidade uma letter, o que vocês acham de um conto da Aya, mas assim, cá entre nós, nós abandonamos no meio, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, mas uma grande parcela de pessoas abandonou no meio também. Continua com uma boa fanbase? Continua, porque eu vejo várias pessoas animadas, mas eu acredito que algumas pessoas, de fato, acabaram deixando a história escapar. Sim. Ainda falando em história de terror, vamos para Derry. Derry, cara. Welcome to Derry. Eu amo It, tá? Também adoro. Eu amo os antigos, eu amo o livro, eu gosto do Stephen King, com algumas ressalvas de alguns livros, mas assim, It pra mim é excepcional e eu amo os filmes novos também. Eu acho que ele mescla terror com aquele que é de comédia, me dava uma quebra legal, eu tinha medo ao mesmo tempo que eu dava risada. Então assim, pra mim é excelente e eu com certeza vou assistir essa série. Se vai ser boa ou não, eu não sei, mas eu vou assisti-la porque eu gosto de tudo envolvendo It, tanto antigo como novo. É isso, eu vou assistir porque eu gosto do universo, porque eu acho que as últimas produções nesse universo foram boas, tá na mão de alguém bom, mas é a mesma coisa que eu falei com Game of Thrones também, eu não confio muito na HBO não. Eu acho que tipo, eles estão tentando estender várias franquias aí e nem sempre é com o... Aliás, nunca é com a qualidade em mente. O que tá em mente deles é sempre o dinheiro. Dinheiro, sim. Mas às vezes sai com qualidade também. Então tipo, torcendo pra ser legal, sou muito fã do Stephen King também, tô torcendo até por isso, mas não sei se vai ser. E a gente tá entre vou maratonar e deixei passando? Pra onde a gente vai? Eu acho que a gente pode deixar no vou maratonar. Tá bom. Então vou maratonar. Porque eu acho que vou maratonar mesmo, tá? Seguindo em HBO, The Last of Us. Então, né? The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Eu acho que de certa forma também é isso que é só sofrimento, né? Só sofrimento. Só sofrimento. Essa segunda temporada não é nenhuma novidade que também será só sofrimento. Eu acho The Last of Us uma série legal. O meu único problema com ela é que existe outra mídia exatamente igual que conta a mesma história e que é melhor. Sim. Então a minha questão com a série é essa. Um monte de gente vai me xingar que ainda bem que eu não trabalhava na Omelette na época. Mas eu parei The Last of Us no meio justamente porque eu já sabia onde aquilo ia dar. Eu tenho um episódio muito legal que é o terceiro que conta aí uma história nova. É uma recriação de coisas que são pequenos easter eggs no jogo e eles criaram toda uma história pra personagens e eu achei isso muito legal. Mas no mais é uma história que eu já conhecia. Eu já tinha jogado já tinha visto a história e eu estava vivendo a história porque eu estava jogando. Então nada bate essa experiência. Então crendo ou não pra mim The Last of Us foi uma série que a primeira eu sei que é excelente eu sei que as pessoas gostaram mas pra mim não funcionou tanto. Por quê? Porque é uma história que eu já sei já sabia que ela existia eu sei que ela é excelente e eu já vivi da melhor forma possível que é a vivendo. A segunda temporada eu acho que ela tem uma história legal também porque muitas pessoas deram super hate no jogo até porque acontecem algumas coisas que são bem chocantes principalmente pra quem se apegou aos personagens na primeira temporada mas tudo pra mim lá é muito lógico e muito coerente tem muita coerência narrativa toda essa questão de vingança olho por olho enfim é um Ouroboros mesmo e eu gosto muito da história do segundo eu acho que vai entregar uma temporada boa mas pra mim é aquela história que eu já sei qual é e tá tudo bem. Eu acho que perde um pouco da animação quando você sabe pra onde tá indo você sabe quais vão ser os passos até lá e assim tem a coisa também de eles estarem querendo dividir o segundo jogo em duas temporadas se eu não me engano é esse o objetivo deles dinheiro dinheiro e eu acho que tipo cara não que eu não confie nos roteiristas pra criarem coisas boas mas eu acho que tipo se o seu mandato é adaptar adapte e depois você pode pensar em fazer outras coisas no mesmo universo mas você ir esticando 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 pra maximizar o lucro não faz sentido meio bobo sabe e acho que as pessoas vão se sentir meio ofendidos também principalmente se eles inventarem coisas que não sejam coerentes com a história que já existe com toda certeza eu acho que a gente pode deixar no deixei passando pode ser vão nos dar hate vamos dar hate mas é isso eu acho que adaptações sempre vão acontecer é que quando é uma adaptação de game que é exatamente igual até mesmo as frases eu já vi tudo aquilo acontecendo não é que nem o Fallout eu nunca joguei Fallout mas se eu tivesse jogado Fallout eu já tenho certeza que foi criada uma história pra série e isso cria um certo apego ao público com a narrativa porque você não sabe o que vai acontecer quando é exatamente a mesma coisa e visualmente também porque no videogame a gente viu aquilo acontecendo não é como um livro eu acho que acaba perdendo um pouquinho da graça mas assim é uma coisa muito pessoal se vocês amam das flores que eu sei que vocês amam tá tudo bem White Lotus cara muito legal adoro White Lotus adoro White Lotus me preocupa que quanto mais essa série vai tendo mais temporadas mais ela corre o risco de ficar repetitiva porque é o mesmo ponto o tempo todo ricos são péssimos ricos são péssimos ricos são péssimos entendeu concordo com você mas acho que apesar do ponto do ricos são péssimos ter sido repetida na segunda temporada tiveram elementos ali que fugiram um pouco da primeira ainda assim a gente vê vários paralelos várias repetições vários padrões ali mas a segunda temporada me conquistou muito e eu vi muitas pessoas falando que a segunda temporada é melhor que a primeira então eu acredito que mesmo tendo o mote básico do ricos são péssimos eles ainda conseguiram trazer elementos que fugissem da caixa da primeira temporada e entregassem uma narrativa que fosse além então assim eu gosto muito das duas primeiras temporadas não consigo escolher uma favorita entre primeira e segunda eu gosto muito das duas e eu estou muito animada para essa terceira não sei se é da UAM logo ou vou maratonar mas eu estou bem entre essas duas categorias assim se a gente for levar em conta a realidade é que vai ganhar vários vai dar UAM logo também acho e assim querendo ou não independente do problema de se repetir se repetir os atores mudam e você fica animado para ver novas interpretações essa relação entre eles a química entre os personagens para mim é uma coisa que ganha muito acho que a segunda temporada talvez eu só goste mais do que da primeira por conta da Albury Plaza porque para mim a Albury Plaza é excelente e a primeira a gente tem a Cine Sweeney também mas para mim a Albury Plaza na segunda temporada é tipo cativante e aí na terceira temporada veremos os nossos personagens que serão adicionados pois é vamos de M porque vai ser M dá um M então beleza The Bear agora The Bear I mean eu tenho bronca com The Bear por causa do fato dela correr com a média todos nós temos tem essa questão mas é uma baita série eu entendo a qualidade dela a qualidade de roteiro dela eu entendo a qualidade de elenco dela então tipo não tem como negar que é uma série que é é meio que obrigatório hoje em dia tipo você fala é appointment viewing como eles falam nos Estados Unidos você precisa assistir porque é uma parte importante do que está acontecendo na TV eu senti que as pessoas criticaram um pouco essa última temporada assim porque me parece que ela é uma ponte para a última faz sentido mas eu acho que ainda vai novo o maratonar vai então vamos ao maratonar agora Caio Coletti o microfone é seu com Entrevista com o Vampiro gente Entrevista com o Vampiro é a minha série favorita no ar atualmente tipo as duas primeiras temporadas me deixaram fascinado hipnotizado são é um excelente elenco o Jacob Anderson está absurdo de luz o Sam Reed também está ótimo de Lestar e ele vai ter muito mais espaço agora na terceira temporada e assim eu estou muito ansioso para ver o que eles vão fazer com o próximo livro da Anne Rice que é o Vampiro Lestar e também estou muito interessado em ver como este universo expandido vai se expandir porque a gente tem também o Bruxas de Mayfair e a gente vai ter mais séries também que vão acontecer no futuro então eu estou muito eu acho muito legal que embora tardiamente porque a Anne Rice infelizmente faleceu esse universo conectado que ela criou nos livros dela está chegando na TV de uma forma tão íntegra e de uma forma que até expande os temas dela eu amo essa série eu fui meio incentivada fui meio convencida que influenciada a assistir onde assiste? está no Prime Video aqui no Brasil Prime Video vou maratonar ou dar o M logo? eu daria o M mas ninguém vai dar você que manda bota no M agora a gente vai para a última série e por um acaso a que eu mais estou ansiosa para assistir ano que vem ainda bem que sai em janeiro e teremos o elenco aqui na CCXP que é a ruptura série do Apple TV bom Apple TV Plus para mim está sendo uma das plataformas que mais prometeu nada entregou tudo na minha opinião eu tive uma série faz alguns anos que me deixou completamente embasbacada eu sei que a maioria dos críticos acha que ela é muito super estimada mas eu gosto muito de Dark e foi uma série que me apresentou um plot tão interessante que eu fiz aulas de física durante um ano e meio e eu senti muita falta durante muitos anos de alguma série que me cativasse nessa vertente um pouquinho mais complexa e inteligente de eu querer ir atrás de alguma coisa querer conhecer um pouco mais de mim mesma e do mundo porque tem muitas séries que eu amei por exemplo Sandman eu amei mas querendo ou não só me deu mais vontade de ir atrás os quadrinhos mas não necessariamente de aprender algo novo enfim Ruptura fez com que eu tivesse um tesão enorme em aprender sobre psicologia sobre eu sobre eu nós como indivíduos nós como indivíduos sem memória como nós seríamos como indivíduos se a gente não tivesse a memória como a memória afeta na nossa personalidade e na pessoa que nós somos então eu acho que Ruptura ela trouxe além de uma discussão sobre o trabalho porque o Dan Erickson que é o criador e ele é o roteirista também ele pautou toda essa criação da série e um dia que ele estava no trabalho e ele teve um momento de ele se dissociou assim ele começou a pensar e ele virou e falou nossa e se eu dissociasse sempre se eu não tivesse aqui no trabalho e quando eu saísse que eu voltasse ao meu eu literalmente ele ia perder oito horas da vida dele mas era isso que ele queria ele virou e falou cara seria muito feliz se eu perdesse oito horas da minha vida e aí disso surgiu a crítica de Ruptura que é caramba você está no lugar que você preferia perder oito horas da sua vida deixar de viver tudo isso tipo a vida é um presente e aí você quer tacar no lixo porque você não está feliz com o seu trabalho então é uma crítica ao trabalho obviamente mas também adota um viés muito psicológico que eu curto bastante eu achei uma série excepcional são nove episódios que são muito bacanas isso sem falar na cinematografia a fotografia dessa série é maravilhosa gosto muito da trilha sonora inclusive eles levam a cinematografia tão a sério que eles levaram os diretores de fotografia para um tour que eles fizeram ao redor do mundo logo depois da primeira temporada então assim para mim é um show textual é um show de atuação a Bride Lauer que é a ruiva na série para mim foi uma grandissíssima surpresa o Ben Stiller está na direção também dessa série e criação então eu acho que é uma equipe muito bacana que entrega não só um texto legal como uma ideia diferente de tudo que eu já tinha visto e nada mais disso do que está na Apple TV Plus porque eu acho que é um streaming que tem muito conteúdo bom hoje em dia a Apple é muito consistente eu acho que é muito difícil você achar uma série ruim no Apple TV Plus eu concordo você acha séries melhores e séries não tão boas mas é muito difícil você achar uma produção ruim deles e eu acho que Ruptura se destacou muito nesse sentido também fui convencido talvez a Maratonar no futuro você nunca assistiu? nunca assisti ah deveria mas esse elenco sempre me chamou eu gosto eu amo a Patricia Cat ela é uma das minhas atrizes favoritas excelente então tenho vontade de assistir e me parece que tipo a não ser pelos problemas de bastidores que nós também tivemos em Ruptura me parece que a segunda temporada vem com uma confiança grande para os fãs para os espectadores ó o Caio colocou entrevista com o Vampiro no DAWM logo eu vou colocar Ruptura também no DAWM logo e temos nossa tier list de séries ano que vem DAWM logo ficou X-Men 97 White Lotus Entrevista com o Vampiro e Ruptura segunda temporada vou maratonar ó a Disney tá em peso aqui e Netflix também Endor Daredevil renascido em português? Demolidor acho que é Demolidor renascido Sandman segunda temporada One Piece segunda temporada Vandinha segunda temporada Welcome to Derry e The Bear deixei passando Ironheart Percy Jackson que tristeza mas sim Percy Jackson Stranger Things Cavaleiro dos Sete Reinos e The Last of Us é assim né pode surpreender ou deixei passando pode surpreender exatamente porque a gente pode ter deixado passando e se interessou ou deixou passando e ficou mexendo no celular e passou pra lá né Abandonei no Meio que de fato abandonamos The Handmaid's Tale e Ninguém Pediu que de fato alguém deve ter pedido mas talvez ninguém pediu mesmo a série de Alien alguém deve ter pedido mas não foi a gente então é aí que vai exatamente já que essa tia lista é nossa ninguém daqui pediu mas é isso pessoal acho que a nossa a nossa lista tá muito condizente talvez a gente seja muito xingado mas tudo bem esse é o peso e os ciscos que a gente toma por fazermos vídeos aqui no Omelete e estamos seguros das nossas escolhas eu acho que tipo ali em cima no Emmy tem as duas séries que a gente mais ama e duas séries que provavelmente vão ganhar Emmys então é isso acho que a gente tá coerente coerente então ó deixem aí nos comentários se vocês gostaram se vocês odeiam a gente se vocês não concordam com nada ou se vocês talvez concordam com tudo ou mais ou menos a gente vai ficar esperando aí e Caio Coletti vocês também sempre muito bem-vindo mas gostaria de convidá-lo para fazer mais tierlists comigo com certeza adorei adorei cagar regra aqui é isso queremos 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 categorizar tudo mas queremos saber também qual é a série que você mais espera é isso aí então ó deixa aí nos comentários e te vejo em breve no próximo tierlist talvez? em breve é isso aí Obrigado.